Presidente do Chad morre aos 68 anos vítima de ferimentos sofridos em operação militar. Conflitos na região dos Grandes Lagos dominam debates em Semeira de Luanda. 24 horas depois continua a luta contra os danos causados pela chuva na capital angolana. Covid-19, missão de paz da ONU na República Centro-Africana começou a vacinar os seus funcionários. Em Portugal, quatro regiões viram recuo no desconfinamento devido ao aumento da taxa de incidência. Do esporte, o despedimento de Mourinho no Tottenham continua a dar o que falar. Na NBA, a madrugada foi de grandes desafios. Muito boa noite, bem-vindo a mais uma edição do JR África. Morreu o presidente do Chad Idris Debi, o estadista faleceu vítima de ferimentos sofridos durante uma operação de luta contra rebeldes no norte do país, mergulhado em intensos conflitos. O seu filho poderá assumir o cargo. Uma intervenção oportuna daquela... Dá uma dor no coração, Simeão, mas o importante é que acabou tudo bem e a criança saiu ilesa. Ainda bem que nada correu mal. Exatamente, exatamente. E assim também fechamos muito bem este jornal. Esta edição de terça-feira do JR África foi um prazer. Nós voltamos amanhã às 19 horas e 30 minutos com mais notícias sobre África e o mundo. Já sabe, siga o Facebook JR África. Deixe as suas sugestões e denúncias se a ver. Então, até lá. Uma boa noite. Até lá. Tchau.